Se você já tem algum conhecimento de inglês, com certeza você sabe que não significa no em inglês, certo? Mas você sabia que existem outras maneiras de se dizer não em inglês? What's up, learners? Júnior Silveira aqui. E antes de eu te passar as 10 maneiras diferentes de se dizer não em inglês, eu vou te passar aqui umas outras maneiras informais. Você pode falar com amigos, com parentes mais próximos. Com certeza você já ouviu em filmes e seriados, além do no. Tem aqui o nope, que é bem informal. Também tem o nah, como se fosse uma exclamação, né? Ou o uh-uh, a gente até usa no português parecido, né? Muito bem, essas são as 3 maneiras informais. Agora eu vou passar aqui a primeira que você pode usar em diversas situações, que é o not really. Not really. Are you going to travel with us? Not really. Did you watch the movie yesterday? Not really. É engraçado porque se a gente tenta traduzir ao pé da letra, não vai dar a ideia que a gente quer. Algo como não sério, não realmente. Não. Por isso que eu sempre falo do contexto pra vocês em inglês. Not really tem a ideia negativa de não, tá? Já pega aí pelo contexto e a ideia. It's not really interesting at all. A segunda que é muito comum, muito comum também, é o no way. No way. Só que o no way, ele é um pouco mais forte, porque é como se fosse não no sentido de sem chance. Não mesmo. No way. Tem até, eu já vi em alguns filmes, o pessoal colocando a palavra... Coloca aí, Flash, com um asterisco e tal. Que é a palavra f***. Que eles incrementam, né? Esse não, esse no way, como no f***ing way. Então, eles colocam ing na palavra f***, né? Tem muito pi nesse vídeo. Mas enfim, é o inglês. Fazer o quê? Tenho que ensinar vocês, né? Vai que vocês escutam aí e acham que tá certo. Ou é algo bom. Meu papel aqui é ensinar vocês. Então, no way. Ou, com mais intensidade, no f***ing way. I'll bet you a kiss that I can make this little flower dance. No way, Jose. Muitos pis, hein, Flash? Essa terceira, eu uso bastante. Que é o I don't think so. I don't think so. I don't think so. É como se fosse um eu acho que não. Aquele eu acho que não, tipo, na, na, na. Acho que não. Quando você quer meio que ser um pouco educado e não falar direto o não, né? Não, acho que não. I don't think so. I don't think so. Não. E mais uma vez, não traduz ao pé da letra. Porque se você tem um soul lá no final, talvez você ache que é então, né? Mas nada a ver. Tudo isso é não. É bem interessante você ver isso no meio de um texto, de um parágrafo, né? E pensar que esse soul não faz parte da expressão. Isso já aconteceu comigo quando eu era aluno. Eu me lembro de ter visto I don't think so em algum texto, enfim. E pensava que era só I don't think a expressão. E depois eu fui me ligar, né? Que eu já tinha errado a prova, a questão. Aí o professor foi lá e me explicou que o soul fazia parte. I don't think so. Então sempre atenção no contexto. Essa quinta aqui é muito bacana. Eu escuto muito o pessoal da banda Hanson, que é uma das minhas bandas favoritas, falando isso, né? Absolutely not. Absolutely not. O Isaac Hanson falou algumas vezes. Absolutely not. É um tipo absolutamente não. É como se fosse um não mais enfatizado, né? Tipo um no way, mas um pouco mais polite, talvez, mais educado. Absolutely not. Eu acho tão bonito essa palavra absolutely. Porque ela pode ser absolutamente um aspecto afirmativo. E se você coloca o not, obviamente fica negativo, né? Então, absolutely, positivo, absolutamente, sim, absolutely, absolutely not, absolutely not. Aí já fica negativo. Absolutely not. Essa sexta é bem polite, educada também, que vem acompanhada de sorry, sorry, can do, sorry, can do. Can you help me tomorrow? Sorry, can do. Desculpe, não posso, não consigo, não consigo te atender. Sorry, can do. E é isso mesmo. Sem o I, né? Você pode ou não colocar o I can do. Sorry, can do. Já vai direto sem a pessoa. Antes de eu falar pra você a número sete, eu quero que você se inscreva neste canal. Se ainda não está inscrito, verifica aí a sua inscrição. Às vezes o YouTube te tirou, fez a maior sacanagem com você. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu que está aprendendo inglês. E, óbvio, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Os links estão todos aqui embaixo. Eu posto muitas dicas lá no Instagram pra vocês. Vamos agora para a próxima, depois que eu fiz o meu jabá. A sétima é not a chance. Not a chance. E aí você fala rápido, not a chance. Parece que é a Nora, né? Not a chance. Apresento pra você a minha Nora chance. Not a chance. Sem chance. Não. Not a chance. Tenta aí você. Not a chance. Very good. Not a chance. Essa oitava aqui, muitos de vocês já conhecem, né? Que é o of course. Of course. Que é o claro, com certeza. Algo positivo. Of course. Só que aí se você coloca o not depois. Of course not. Of course not. Claro que não. Claro que não. Lógico que não. No. Ideia de não. Of course not. E atenção na pronúncia de course. Of course. Não é curse. Porque se você pronuncia curse, você tá falando maldição. Que é essa palavra que tá aparecendo aqui, ó. É course. É curso. Ou qual a expressão? Of course. Claro. Com certeza. Of course not. Claro que não. Lógico que não. E curse. É maldição. Então, curse you, Link. Eu vejo, eu lembro disso do Zelda, quando terminou a Ocarina of Time, aí o Ganondorf, o vilão do jogo, ele fala, curse you, curse you, ou seja, maldito você, maldito seja, tal. Of course not. Vamos para a nona, que essa palavra também eu acho muito bonita, apesar de ter um significado negativo, né, que é unfortunately, unfortunately, que significa infelizmente, unfortunately not, unfortunately not, infelizmente não, unfortunately not. Tenta você, unfortunately, unfortunately not. Palavra muito bonita, pena que o significado é feio, né, é triste, infelizmente não. Unfortunately not, every patient recovers. Essa 10 é bem educada, quando você quer dar a ideia de, putz, eu até queria, mas apareceu isso, nossa, não vai dar, até que eu queria ir com você, que eu faria, tal, que é essa daqui, ó. I wish I could, I wish I could, but I don't, I wish I could, but I don't. Eu até gostaria, eu até, eu queria. I wish I could, but I don't have money right now. I wish I could, but I don't have money right now. Sei lá, a pessoa pede dinheiro pra você. Can you lend me five reais? E aí você diz, I'm sorry, I wish I could, I wish I could, but I don't have money right now. Ou você pode substituir o don't por can't. Can you help me, please? I wish I could, but I can't help you. Sorry. Ou com outro modal verb. We're going to the restaurant tonight. Let's go with us. E aí você diz assim, I wish I could, but I won't be in the city. Aí você dá aquele migué e dá um não, né, meio que indiretamente. Por acaso você se lembra de outras maneiras de se dizer não em inglês? Coloca aqui nos comentários e se você já usou algumas dessas aqui que eu expliquei pra vocês ou não usou ainda, coloca também porque eu quero saber se esse vídeo foi útil pra você. Atenção que a Maratona do Inglês Descomplicado está chegando. Do dia 13 a 20 de setembro eu vou passar pra vocês um monte de aula bacana, um monte de dicas legais que vão fazer você destravar o seu inglês e te explicar também porque que você tem tanta vergonha, tanto medo e não conseguiu falar inglês ainda. Em 2021 você ainda não conseguiu falar inglês. Por quê? Eu vou te revelar tudo na Maratona do Inglês Descomplicado. Pra você entrar na Maratona basta você clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Fuça a descrição dos meus vídeos. Tem muita coisa importante lá. Tá aqui pra você conhecer. Se inscreve e eu vou te mandar um WhatsApp, vou te mandar um e-mail pra te falar todos os detalhes e te dizer como que você vai participar. Ok? Não vai embora ainda porque eu preparei pra vocês aqui, ó, esses outros dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito nos seus estudos de inglês. Pode clicar e a brilhagem vai começar. Eu sou o Júnior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.